Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, gravei esse vídeo aqui no sábado, à tarde, então assim, em minores barulhos externos, e uma coisa importante, lancei esse vídeo hoje, na segunda-feira, certo? Se hoje, na segunda-feira, você que fez inscrição, que está tentando fazer inscrição de contrato para a categoria O do Estado de São Paulo, e está dando aquele erro, principalmente aqueles novatos que não têm cadastro ainda na sede, é muito importante esse vídeo você assistir, porque aqui eu vou trazer umas possíveis soluções para você, o que pode ser feito, e reitero o que eu disse no vídeo anterior, aqui, a CEDUC, que estenda esse prazo de inscrição, porque muitos e muitos erros, não só o erro das pessoas que não têm cadastro, que dá o erro que não localizou, o CPF e tudo mais, como também as pessoas que já têm o cadastro, e não liberam o perfil de candidato da VUNESP, tem que aparecer lá o perfil que é candidato VUNESP, isso mesmo, então não aparece esse perfil para algumas pessoas, e a maioria dos erros, até então, que eu conheço, é de pessoas que não têm nenhum cadastro na Secretaria Escolar Digital, porque o CGRH não fez, é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo, no Colabora com o Cursos, eu coloquei o texto, processo seletivo categoria O do Estado de São Paulo, problemas no cadastro da sede, e lá eu coloco todos os prints, e eu vou ficar aqui olhando a tela para ir argumentando com vocês a respeito desse assunto, tá bom? Bom, é assim, hoje é segunda-feira, talvez tenha resolvido, tá? Estou gravando o vídeo antes da segunda-feira, então eu espero que tenha resolvido, caso não tenha resolvido, assista este vídeo até o final. Então, aí eu comento lá que estão abertas as inscrições, as inscrições vão só até o dia 23, tá? Só vai até terça-feira, só até amanhã, então por isso a preocupação também, nesse sentido, tá? Então eu levo o nome de inscrição VUNESP, quando você entrar no perfil de VUNESP, você vai na atribuição inicial, vai à inscrição VUNESP. Tem um vídeo que eu fiz mostrando o passo a passo de compra da inscrição. É bem tranquilo, você vai entrar em uma tela só, dá dois, três cliques e já fez inscrição. Porém, as pessoas não têm acesso. Então tá, as pessoas que não têm acesso, elas têm que ir lá, na secretaria de escola digital, e clicar no link, e obter o primeiro acesso. Beleza, até aí, tudo bem. Vá abrir uma tela pedindo CPF e a data de nascimento. Em cima tem um aviso, importante, o procedimento abaixo poderá ser realizado para geração de login e senha de acesso, somente no dia útil seguinte ao que o CRH, CGRH, atualizar o cadastro funcional do servidor. Funcional ou fazer um cadastro. Então a gente não sabe se na sexta-feira a CGRH fez um mutirão para cadastrar as pessoas. Não se sabe. Então, a pessoa vai lá, coloca o CPF e a senha, e aí dá o erro na hora. Aparece uma tela amarela e aparece o erro assim. Atenção, se os dados não foram localizados no cadastro funcional, por favor, entre em contato com o CGRH. Caso verifique que o seu cadastro funcional já foi atualizado, abriu uma ocorrência e coloco um e-mail aqui, uma ocorrência no portal atendimento.educação.sp.gov.br com seu nome completo, RG, CPF e o CARO. Então tá, eu acho assim, quem já fez isso é importante, tá, você abrir esse chamado, você manda um e-mail, na verdade, para esse atendimento aí, educação, relatando o problema e colocando seus dados para eles fazerem o cadastro lá. Porque aqui o que eu entendo é alguém fazer o cadastro na Secretaria Escolar Digital. Por exemplo, eu, inclusive, gente, tem pai de aluno que tem cadastro na sede, que tem também o perfil de responsável por aluno, tem esse perfil também, tá, são vários perfis. No meu, é, no meu tem três, né, três tipos de entrada. São três perfis, candidato de Banco de Talentos, candidato VUNESP, que é esse que você tem que entrar, e professor da Rede Municipal. Eu sou professor na Prefeitura de Santo André, na Rede Municipal. Então, é, aí acontece isso, de não ter, não ter, não aparecer o novo perfil de VUNESP, também tá acontecendo com algumas pessoas, mas a maioria dos casos são pessoas que não têm o cadastro. Então, qual foi a solução que eu pensei aqui, que, assim, uma ideia que eu dei, que talvez possa ajudar, é o seguinte, como tem que ter o cadastro dessa pessoa, desse candidato lá, na Secretaria Escolar Digital. Então, eu usei o exemplo que aconteceu comigo na época, quando eu entrei como funcionário público no Estado de São Paulo, eu tinha que ter a sede porque eu ia trabalhar na Secretaria e precisava ter esse acesso. foi só por isso que foram fazer. No final, nem usei muito, fiquei pouco tempo na Secretaria, acho que foi na ocasião, não lembro bem, mas faz tempo. Beleza, aí fizeram o, eu lembro que o Gói falou assim, ah, eu vou enviar pra eles, ou seja, não era nem na escola que era feito o cadastro. Ele fazia uma solicitação direto na Diretoria de Ensino. E a Diretoria de Ensino, aí eu não sei se era a Diretoria de Ensino que gerava, ou se era alguém, aí eu já não sei dizer pra você. Mas, quem resolveu foi a Diretoria de Ensino. Então, o que eu aconselho é você já entrar em contato com a Diretoria de Ensino, já avisar que vai passar lá, olha, vou ter que ir aí presencialmente, porque eu não consigo fazer a minha inscrição no processo seletivo, categoria ordem 2024. Eu fiz o concurso da VUNESP, não consigo ter acesso, aparece o erro que eu não tenho cadastro, eu preciso que vocês façam o cadastro. Estou indo aí, eu vou levar os documentos. O que você leva? RG, CPF, o comprovante de residência, leva o comprovante de inscrição da VUNESP, leva só a folha, não precisa ser tudo, só uma folha, a folha onde tem o seu nome. Sabe aquele listão da VUNESP que saiu a inscrição e tudo mais? Aquele listão, você coloca, você leva onde está o seu nome e marca o texto na inscrição. Então, você leva o comprovante de inscrição e essa folha com o seu nome e o número de inscrição para eles conferirem que é inscrição mesmo e você leva o seu documento para eles conferirem que está tudo certo, que você é aquela pessoa, para que haja o cadastro por parte aí do... Aí eu não sei se é a diretoria de ensino que vai fazer ou se é a secretária de educação lá, mas quem resolve é a diretoria de ensino, não é nem a escola. A escola, quando faz dos responsáveis, se eu não me engano, eles pegam a documentação e envia, depois de um tempo aparece o acesso a algo nesse sentido. Então, não tem jeito. É na diretoria de ensino, você vai na mais próxima da sua residência, é o conselho que eu dou. Eu espero que nessa segunda-feira essa situação tenha se normalizado, mas caso não tenha acontecido, estou aqui notificando, falando que muitas pessoas continuam com esse mesmo problema, pelo menos até então, pelo que eu estou vendo, muita gente com esse problema aí de não conseguir acessar. Então, essa é a ideia que eu dou para você. E na diretoria de ensino para eles resolverem essa bucha aí. Mais uma coisa, na descrição do vídeo tem o link para você acessar o texto, dar uma olhada lá, ler com calma que ali tem mais detalhes a respeito desses assuntos. Tá bom? É isso. Espero que estendam a inscrição até sexta-feira, porque se for até amanhã só, tem gente que não vai conseguir se inscrever. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.